Sim Isso é uma borda, é Olha que larga E o vazio, sensação Bota, bota, bota na pração Vai, bota, bota, choa Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri Uma chavinha, viu Que abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí Na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí Na tela do celular Vai, mete o pix Que eu fico apaixonado Vai, mete o pix Que eu fico apaixonado Vai, mete o pix Que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda Mais aumenta minha sentada Vai, mete o pix Que eu fico apaixonado Vai, mete o pix Que eu fico apaixonado Vai, mete o pix Que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda Mas homem tá meio assentado Cê é machinho, sensação e aritilante Não tomando, bota, bota, bota no paredão Bota swing, bota piseiro Rasga na pressão nos paredões Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha E se calma, amor, vai chegar Te liga aí na tela do celular Vai, calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Chava lá Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Bota swing, bota piseiro Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais homem tá me assentado Peritilando é a sensação pra bater no paredão Pata, pata, pata no paredão Isso é uma banda, é Rosa na pegada do papai